Pessoal, hoje eu tô aqui com a Rafa, com a Marina, com a Manuela e com a Maria Julia. E a gente vai fazer o desafio, o que tem na minha mão. Eu e a Manuela vamos ficar de olhos vendados e elas estão escolhendo os objetos. Daí depois a gente vai fazer outro desafio e vocês vão entender. Eu vou começar a vendada. Tá, vai. Vai ser assim, ó. Elas vão ir me passando os objetos e eu tenho que adivinhar com a mão. Adivinhando o que que é. O tato. Né, com o tato. Os objetos estão dentro daquela pasta. São quatro objetos pra mim e quatro pra Manuela, que é a de blusinha. Que vai vir daqui a pouco. Manuela, eu venho aqui já. Eu vou fechar o olho, não tô vendo nada. Vamos lá, vou dar. Mas ela errou isso pra mim. Você vai começar com o meu? Pode. Depois eu vou comer. Amanhã, Júlia. Eu quero ser a penúltima. Ai, pera. Não. É produtor celular. Ah, minha vida. Eu não tô enxergando nada. Quem que é? De quem que é esse? É meu. Da Rafa. Rafa. Pera, é aquela... Os que ela acertou, vamos deixar aqui. Um quarto. É aquela torre que é meio bamba, assim. É. Acertou. Agora deixa aqui. Vai. Qual é o nome? Deixa aqui comigo daí. É, não, não sei o nome, mas é aquela... Torre de pizza. Tá, tanto faz aquela torre que fica quase caindo. É de quem esse objeto? Meu. É o... A caixinha do mal. Essa aí tá fácil. Agora esse de quem? Manuela. O que que é isso? Eu sabia que eu ia se dar. O que que é isso? É da Manu? É. Tem cheiro? Não. Ai, que saco. É do teu quarto, não é dela. Pera, deixa eu ver. Ó, eu tenho. Parece um fogãozinho. Um fogãozinho da Poli? É. Cara, eu não acredito que eu acertei. É? Passa molho? É, pode. É o fogãozinho da Poli, gente. Acertei todos. Todos. Então agora é a Manuela e a gente já volta. Então a Manuela já tá vendada. E eu queria apresentar a Tabita. É uma gatinha, muito fofinha. Olha só. E ela é bem macia. Mas então vamos continuar. A pasta tá aqui. Cada um escolheu um novo objeto. Eu vou começar dando o meu. Eu acho que ela não vai ser. A próxima ideia é aquele apontador de porco. Ah, como que eu te vingou? É o porquinho. Agora a Maria Tia. Cola. Tá, passei. Agora a Rafa. Ah, eu sei. É uma... Não é nem aquela coisa... É uma daquelas três torres. É tipo... Não é uma torre, né, Manuela? É. É aquele coisa da Grécia Antiga. Que... Que Grécia Antiga, Manuela. Grécia Antiga? Tá, eu entendi. Tem vários andares assim... É redondo. É o Coliseu. É o Coliseu. Eu não sei o nome. Não, mas tipo, tu podia falar. Não é da Grécia Antiga. Tá, errou, né? Errou, né? Grécia Antiga. Acertou? Tu sabia o que que era? Eu sabia. Manuela, tu sabia o que que era aquele outro? Qual? Aquele que eu mostrei. Que não era da Grécia Antiga. Não, eu não sei o nome. Tá, mas tu sabia tipo o que que era, né? É, sim. Ah, então foi pronto, eu acho. É aquela flor de metal. Aham. Ela acertou todos, né? Vamos pensar, né? Pera, ó. Os objetos então. Tu sabia? Qual que tu acha que era? Tu acha? Tu sabia que era esse? Ah, só, só que era da Grécia Antiga. Pois então, tá. Ela acertou todos também. Qual foi mais difícil pra ti, Manu? O da Grécia Antiga. É, da Grécia Antiga. É, da Grécia Antiga, amor. Tá indo louco. Deixa eu ver. Pera, deixa eu ver. O que eu era porco, papai? Então, foi isso. Aqui, essa aqui era a Rafa. Oi. Oi. Essa é a de Juiz? É essa. É, oi. Pera, não fala. Essa aqui era a Maria. Olá. Essa aqui era a Maria. E essa aqui era a Maria. Então, tchau. Se gostaram, deixe seu gostei. Se inscrevam no canal. Se gostaram do gato que elas apareceram, comentem, porque elas podem aparecer de novo. Tchau. Se inscrevam, que eu já falei. Mas tudo bem. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Espera que não tá aparecendo. Tchau, tchau. Tchau.